Que tuos sempre juntos Sobre o céu estrelado Nossos passos na areia Uma raposa e um lobo nessa história Nunca haverá barreiras Quero que esteja comigo Não importa o que aconteça Seremos família, meu amor Nosso laço é mais forte que o passado Lembro daquele dia Quando me ajudaste na dor Seus abraços, suas palavras Curaram todo o meu coração Quero que esteja comigo Não importa o que aconteça Seremos família, meu amor Nosso laço é mais forte que o passado Com cada jogo, com cada riso Em seus olhos vejo meu ar E mesmo que tenha havido tempestades Você sempre me faz voar Quero que esteja comigo Não importa o que aconteça Seremos família, meu amor Nosso laço é mais forte que o passado Com cada jogo, com cada riso Em seus olhos vejo meu ar E mesmo que tenha havido tempestades Você sempre me faz voar Quero que esteja comigo Quero que esteja comigo Não importa o que aconteça Seremos família, meu amor Nosso laço é mais forte que o passado Te amo tanto Meu lobo fiel Para sempre juntos Na pele e no céu Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça